Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. Uma brincadeira de mau gosto deixou muitos usuários das redes sociais preocupados em TAPES. Uma publicação do site intitulado Extra Extra Notícias trazia na manchete a informação de um vídeo que mostrava as imagens de um assalto a uma casa lotérica em TAPES. Mas tudo não passou de uma brincadeira de mau gosto, fazendo uma paródia à frase do seriado Chaves, em que o personagem lia a manchete de um jornal. Extra, extra, três pessoas enganadas. Até às 11 horas da manhã, o site informava que mais de 1.200 pessoas caíram na pegadinha do Chaves. A única lotérica da cidade, a Lagoa Loteria, informou através de sua página na rede social que não havia ocorrido nenhum assalto e que tudo não passou de um mal entendido.